Que brilhão na imensidão De estrela sou chamado muitas vezes Grande sol que ilumina a escuridão E sem frescura eu espero ser chamado Pra trazer a cura preciso ser convidado Sem mais demora já estou ao seu lado Como é uma hora sempre se aliviado Não é verdade que eu não vá escutar É minha linguagem, basta ela saber falar Para ter tudo aquilo que desejar E ser agradecido a quem tem para lidar Sou eu que leio todos os seus pensamentos E vejo o quanto você os tenta parar Sou eu que vejo quando viram sentimentos Tem que andar, mas para poder controlar É nessa hora que eu chego no vento Nas estrelas e na luz do luar Venho lidar como posso o meu alimento E te ajudar aos poucos a de me lembrar Não hesite em me procurar Tenho poder e mais tudo o que precisar Somos cometas que deixam rastros no céu As correntes e as velozes que vão pro mar Eu agradeço 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 Se as cores se complementam Nos desenhos As diferenças podem se complementar Não há melhor Boa noite, noite boa Boa noite, gente Vamos chegando Vamos entrando Sejam todos muito bem-vindos Bem-vindas à nossa roda das oito É sempre muito especial Começar a semana aqui com vocês A nossa roda das oito De segunda-feira acontece de noite Eu tô um pouco rouca, gente Semana passada Todo mundo aqui em casa pegou Uma gripe, um resfriado Mas tô me sentindo super bem Graças a Deus Mas minha voz tá um pouco diferente Boa noite pra todo mundo Que tá chegando Não começou tem tempo Eu tô entrando ao vivo nesse momento Cheguei em casa atrasada Precisei tomar um banho Enfim Foi o momento que deu Eu agradeço muito A compreensão de todo mundo Pra eu conseguir manter aqui Há dois anos Essas lives consecutivas Preciso de um pouco Dessa flexibilidade Nada muito engessado Porque senão eu fico doida Ainda mais Depois que eu virei mãe Tanta adaptação Que a gente precisa viver Tanta coisa que a gente precisa Se adaptar Para as coisas Acontecerem E caminharem Agradeço muito A compreensão de todo mundo Vamos chegando Vamos entrando O Instagram vai aos poucos Avisando pra todo mundo Que a gente tá aqui ao vivo Gente Vocês tão me mandando Arrumar meu cabelo Não tô acreditando nisso Já vi nos comentários Nos dois comentários Marina Arruma seu cabelo Essa sou eu É o que tá tendo hoje Gente Boa noite Pra todo mundo Que tá chegando Se nesse momento Se nesse momento Você quiser convidar A gente tá tendo a rodas Eu acredito muito Nessas conexões Nada acontece por acaso Absolutamente nada Absolutamente nada Tá tudo conectado A sua transformação Gera muita transformação Hoje eu acordei pensando isso Gente Pessoas transformadas Transformam pessoas Mesmo Tanta coisa acontece A partir da sua própria transformação Então eu queria trazer Primeiramente essa coragem Te encorajar Mesmo A viver as suas transformações A se tornar cada vez mais real Você não precisa ser importante Você precisa ser real Tá conectado com o seu coração Com os seus desejos Com os seus sonhos É isso que traz vida A vida Sabe Vitalidade mesmo Lá do coração Eu vejo que Alma feliz É o que faz De fato Uma pessoa irradiar O brilho A luz A energia E as pessoas que estão ao redor Sentem isso Bom Deixa eu colocar aqui um mantra Pra gente começar a nossa roda Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente geralmente faz aqui Deixa eu pausar essa música Boa noite pra todo mundo que tá chegando Boa noite Boa noite Boa noite É bom que são uns minutinhos Pra dar tempo de todo mundo ir entrando Ô gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu coloquei a Maitê pra dormir Peraí que tá muito alto isso Eu coloquei a Maitê pra dormir E Deixei a porta aberta Porque Geralmente eu faço a roda aqui com vocês No escritório Com a porta fechada Mas as últimas rodas A internet tava péssima Tava travando toda hora Então eu pensei Hoje eu vou tentar de uma maneira diferente Pra não travar Pra gente conseguir ir até o final Do jeito que a gente gosta, né? Todo mundo naquela vibração Bem elevada mesmo Que essa energia que eu tenho aqui Hoje pra compartilhar com vocês Chegue no seu coração Transforme o seu dia Sua noite O seu pensamento Essa é a minha intenção Que você saia daqui Melhor do que quando você chegou Nada além disso Então Me digam se vocês estão ouvindo bem Se o som tá bom Torcendo pra A internet funcionar Da melhor maneira Que a Maitê não acorde Pra gente ficar Assim Tudo fluir, né? Conforme O plano Me digam por favor Como tá o som Pra vocês Que eu vou desativar Os comentários E depois Mais pra frente Eu ligo de novo Tudo ok? Tá Então tá bom, gente Obrigada Tá ótimo Que bom É Tanta coisa De uma semana pra outra Tanta coisa acontece Eu não preciso ir longe Para os entendimentos Chegarem Não É o dia a dia São os desafios Do cotidiano Sabe? É aquele momento Que você fica muito estressado Porque alguma coisa Fugiu do seu controle É aquele momento Que a situação Deu errada Saiu diferente Do que você tava planejando Aquele momento Que a porta se fecha Você se vê Sem ter pra onde ir Esses são os cotidianos Que te levam pra você Não fique esperando Uma coisa grandiosa Acontecer Porque grandioso É acordar todo dia E ter a possibilidade De viver a vida Isso já é grandioso Sabe? Só que a gente É O ego Ele nunca tá Contente Tá sempre Em descontentamento Então A sua meta É ter mil reais Aí quando você tem mil reais A sua meta passa a ser Dez mil reais E quando você passa a ter Dez mil reais Você quer ter cem mil reais E quando você tem cem mil reais Você quer ter um milhão De reais Então Eu tô dando o exemplo Do dinheiro Porque no dinheiro É nítido De a gente perceber Que não existe Um lugar De contentamento Se não No momento presente Você chega num lugar Que você acha muito bonito De repente Você se acostuma Com aquele lugar E você quer ir pra um novo lugar Então A sua mente Tá sempre te dizendo Que vai existir um futuro melhor Do que o seu presente A sua mente Tá sempre te dizendo Que vai existir um lugar Que você vai se sentir melhor Que você vai ser mais feliz Que você vai ter mais dinheiro Que você vai estar com pessoas Melhores E aí Quando a gente volta Naquele lugar De que paraíso É um estado de consciência A gente precisa Então Olhar pra essa consciência Olhar pro que tá adormecido O que tá fazendo a gente Não enxergar a vida assim O que que te impede De enxergar a realidade Com contentamento Com satisfação É A gente tem muitos motivos Pra estar infeliz Pra estar infeliz Mas pra ser feliz A gente não precisa De motivo nenhum A gente tem muitos motivos A gente precisa ter muitos motivos Pra estar descontente Mas pra estar contente Você não precisa De motivo nenhum Então Qual é o lugar Dentro da gente Que vai fazer a gente Se reconectar Com essa consciência De satisfação De contentamento De presença De alegria De aproveitar Aproveitar cada dia Cada oportunidade Que a gente tem De viver De acordar com saúde De abrir os olhos E poder Pegar essa Uma página em branco Sabe Totalmente em branco E escrever a nossa história Da maneira como a gente quiser Fazer as nossas escolhas Alinhadas com o nosso coração Com os nossos desejos Com os nossos sonhos Como eu faço Roda segunda e quarta De quarta até segunda Tanta coisa acontece Na minha vida Eu tenho certeza Que não é só na minha vida Na sua também Mesmo que eu esteja Dentro da minha rotina Que eu faço O que eu geralmente faço Os acontecimentos Eles são sempre novos Mesmo que sejam os mesmos Porque a vida é fresca Mesmo que você esteja Numa rotina Acordando Dormindo Fazendo suas obrigações Pagando conta Quando você olha Para as frestas Que são por onde a luz entra Sempre tem um sentimento novo Uma emoção nova Um desafio novo E é através dali Que a luz vai entrar Desde que você perceba Que essas frestas Estão na sua vida Para isso Não existe nenhuma outra razão Para você estar passando Pelas suas adversidades Pelas suas dificuldades Se não aprender com elas Evoluir com elas Se conhecer A única maneira Que a gente tem De olhar para a gente É quando muitas vezes A gente não tem mais Para onde ir Sabe? E aí você fica vivendo Muito tempo Da sua vida inconsciente Achando que o que você Está vendo no mundo Que o que você está vendo Nas pessoas Não diz respeito a você E essa é a maior ilusão Que existe Você só pode conhecer O que está aí dentro Tudo o que você olha No mundo Tudo o que você vê Nas pessoas Como você enxerga Como você encara Diz respeito a alguma coisa Que está aí E o que eu quero dizer Com isso Gente, o dia Que essa ficha minha caiu Foi tão Eu fiquei tão chocada Assim, como pode Uma coisa tão óbvia Demorou para mim Para virar óbvio, tá? Estou dizendo isso Porque para você Isso ainda não é óbvio Está tudo certo É só uma nova visão Uma nova perspectiva Para mim Eu já tinha lido Várias vezes sobre isso De que a gente projeta Na realidade O que existe dentro da gente Só que nunca tinha feito Tanto sentido Até o dia que eu estava Preparada para lidar Com essa verdade E aí eu Meu Deus Realmente Eu só posso Conhecer O que está em mim Entende? A gente acha Que a gente conhece A outra pessoa Mas na verdade O que a gente tem É uma percepção Que diz respeito A nós Sobre a outra pessoa A gente acha Que a gente está Lidando com Com coisas que não são nossas Mas eu não tenho Como navegar No desconhecido Tudo o que eu olho Tudo o que eu penso Tudo o que eu sinto Diz respeito A alguma coisa Que está armazenada em mim Esse é o meu universo Você é outro universo Só você sabe O que você carrega Aí dentro E o que eu quero dizer Em relação a isso É Existem muito mais Coisas inconscientes Do que conscientes Então você acha Que não tem nada a ver Com você Mas talvez Porque você não tenha Trazido luz Para esse aspecto Ainda dentro de você Você acha que Nossa Não sei porque Que eu estou atraindo isso Mas talvez você ainda Não tenha trazido Para o consciente O que está fazendo Você atrair Esse tipo de situação Esse tipo de pessoa Quando a gente Para para pensar Que a gente tem Um universo inteiro Dentro da gente Olha quanta coisa A gente tem para descobrir Olha quanta coisa A gente tem para desvendar O grande mistério Da vida É o mistério Que você carrega Aí dentro também E a vida É um grande mistério A gente nunca sabe O que vai acontecer Daqui a uma hora Daqui a um segundo No mês seguinte A gente nunca sabe A gente tem uma ideia E essa nossa ideia Ela é totalmente baseada No que a gente já viveu Porque o momento presente Ele é Ele é o que é O mistério Então Eu tenho uma ideia Do futuro Com base no que eu já vivi Então Se eu estou Se eu estou achando Que só vai acontecer Coisa ruim Se eu estou sempre acreditando Que o pior vai acontecer Provavelmente São os meus traumas Que estão fazendo Eu pensar assim Estão fazendo Eu acreditar assim Nós temos muitos traumas Muitos registros Muitas dores Inconscientes E que ditam a maneira Como a gente vê a vida Ditam a maneira Como a gente lida Com as pessoas Como a gente se relaciona Tudo está muito interligado É Eu falei pra vocês Que eu venho num trabalho Muito profundo Né Nos meus processos Terapêuticos e espirituais De meditação E Eu falo Assim com meu coração aberto Eu tenho descoberto Cada coisa Eu faço terapia Desde quando eu tenho dois anos Né Eu vou fazer 28 São 26 anos de terapia E Hoje eu entendo Que não tem lugar nenhum Pra eu chegar além de mim Porque Tudo Que eu vejo Me relaciono Falo Compreendo Ou não Aponto Julgo Tudo só pode Só pode falar a respeito Do meu próprio universo Os olhos A boca A comunicação Que a gente tem Com o mundo Externo Nada mais é Como se fosse São as nossas janelas Elas mesmo Mas só pode transbordar O que está aqui dentro E é por isso que eu tenho Plena convicção Que cada um só dá o que tem Cada um só dá o que pode E Começar a perceber isso É Se encorajar Pra olhar Pro nosso próprio universo A transformação da vida Só pode acontecer dentro de você Não espera A vida bater na sua porta Porque ela já está batendo Só que às vezes você está lá no quintal Procurando o outro trevo De quatro folhas Sabe Procurando a sorte Sendo que está aí Batendo na sua porta Está acontecendo Todos os dias A vida ela não para Mas A gente precisa começar A ter essa consciência De que Muitas coisas inconscientes Ditam a maneira Como a gente enxerga Algumas dores A gente lembra Talvez você consiga Olhar pro seu passado E encontrar alguns traumas Algumas coisas Que foram muito marcantes Na sua história Algumas coisas Que fizeram você mudar Pra sempre Que fizeram você se fechar Ou se abrir Que fizeram você se perdoar Ou se culpar Existem marcos Que são Que a gente Que estão Na nossa consciência Mas muitos deles Estão inconscientes E eu vejo que Só a meditação O silêncio A terapia A conexão com o mundo espiritual É capaz De nos levar Nesses lugares De libertação profunda Sabe Hoje eu entendo Que existem muitas prisões Que a gente nem sabe Que a gente está dentro delas Só quando a gente se encoraja A ir lá nas profundezes Na nossa criança interior ferida Às vezes Esse registro De quando a gente estava Dentro da barriga Da nossa mãe É um lugar Que é muito profundo Mas acredite Quanto mais profundo você vai Mais você se liberta também Eu tenho vivido Grandes libertações E eu estou muito impressionada Com o poder do autoconhecimento Mesmo Eu Que estou nessa jornada Há tanto tempo Então não importa Se você Está nessa busca Por você mesmo Por se conhecer Há um mês Ou há dez anos Ou há trinta Cinquenta anos Sempre é tempo De descobrir De desvendar Alguma coisa Que ainda não tinha sido vista Não tinha sido compreendida É uma escada eterna Mas a cada degrau Que você sobe A vista se torna mais bonita Então Pode ser desafiador subir Às vezes você está cansado Às vezes a sua perna está doendo Às vezes você Quer sentar por um tempo E descansar nesse degrau Que você está E está tudo certo Só você decide o seu tempo Você decide a sua velocidade Não adianta você olhar Para a pessoa Que está subindo o degrau Do seu lado E querer julgar Através da sua compreensão Às vezes essa pessoa Está precisando descansar Porque ela está com uma dor No joelho Que você não sabe Às vezes essa pessoa Não dormiu na noite passada E não está conseguindo subir Essa escada Ou às vezes essa pessoa Está tão treinada Que ela está subindo Essa escada correndo E você está sentindo Super cansado O que eu quero dizer Na escada do autoconhecimento Cada um dá O seu passo Conforme pode Conforme consegue Então não adianta Você olhar para a escada Do vizinho Olha para a sua E sem se desesperar Pensando que Vai ter um destino final Porque é muito mais importante Você aproveitar A sua jornada Do que você saber Onde você vai chegar É um grande mistério A gente não tem Como saber Como a gente vai sair daqui A gente não tem como saber Como a gente vai morrer A gente não tem como saber O que vai acontecer amanhã Mas você pode Aproveitar O hoje Você pode trazer Consciência Para viver O momento presente Recebendo a dádiva Que ele traz Presente Não tem esse nome A toa E a gente fica querendo Encontrar na vida E viver E presentes Presentes Mas e o presente De viver Você está aproveitando Ou não Está só sobrevivendo Está vivendo Ou está sobrevivendo Hoje Eu me deparei Com uma mensagem Que me tocou Profundamente Acho que diz Respeito ao que eu estou Vivendo também Nos meus processos Terapêuticos Nas minhas libertações Profundas Mas eu pensei Gente Nada acontece por acaso É muito doido Como que em dias de rodas Chegam mensagens Para mim assim Eu falo Meu Deus Eu nunca tinha lido Nada parecido E por que está chegando hoje Provavelmente porque Essas pessoas que vão Passar por esse vídeo Que vão cruzar Meu caminho hoje Vão receber essa mensagem De alguma maneira E a mensagem Diz o seguinte Seu corpo É um depósito No qual Tudo que você experimentou Bem como Toda a sua linhagem De sangue ancestral As alegrias Dores E traumas Dessas e de outras vidas São mantidos Tudo está armazenado Em seus genes E você deve aprender A arte da quietude E do silêncio Para se aprofundar E ter acesso A esse conhecimento Você carrega Vários graus De dor Não resolvida Com relação Ao que você Pensa que os outros Fizeram a você Traumas Que nunca foram Processados Ou integrados Porque nunca foram Compreendidos Os eventos Traumáticos Criam uma sensação De algo inacabado Que deve ser entendido Dentro de um contexto Mais amplo Para ser liberado Do corpo Curar É enfrentar Enfrentar É sentir E sentir É curar Nossa gente Isso é muito lindo Meu Deus Curar É enfrentar Enfrentar É sentir E sentir É curar Olha como isso É profundo É Dando continuidade A isso Eu digo A vocês Faz sentido Para vocês Isso gente Espera aí Deixa eu ver Como que está chegando No seu coração Porque para mim Isso é tão forte Me tocou Num ponto Tão Tão profundo Assim a gente Foge muitas vezes Do sentir A gente tenta escapar De todas as maneiras Das nossas dores A gente tenta Tampar o sol Com a peneira Sem perceber Que aquele sol Continua queimando Não adianta Tampar o sol Com a peneira Continua queimando Só que a gente Prefere viver Nessa ilusão De que Realmente O sol Não está chegando Do que Realmente olhar Para a queimadura Sabe E Eu venho Muito nesse Entendimento De que não adianta Você fugir Da tristeza Até porque A tristeza Prepara você Para a alegria Tem essa frase De Rumi Que é maravilhosa Ela varre Todas as folhas Velhas Para que as novas Possam tomar Esse lugar Então Entende que Todos esses ciclos De vida e morte Que você tem Nos seus processos Não é preciso Morrer De fato Para renascer Cada Vez Cada vez Que você se depara Com um ciclo Dentro de você Que você está pronto Para curar Uma parte sua Está morrendo Para que outra Possa renascer Cada vez Que você se depara Com alguma coisa Muito forte Dentro de você Que você está Que você está se encorajando Conseguiu 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 colocar Em palavras Porque vai tocando O coração Das pessoas E de uma forma Muito Muito surpreendente É muito louco Eu nunca imaginei Fazer o que eu faço Hoje Nem sempre a gente Termina onde Pensava que ia Mais tempo Termina onde Precisa estar Mas eu digo assim Isso de você Tentar fugir Da tristeza De você tentar Fugir do trauma De você tentar Esquecer Ou tampar Mesmo fingindo Que não está ali Faz você viver De uma maneira Muito pior Do que quando Você encara De frente A dor O trauma O problema Mas Não é uma coisa De você passar Por cima de você Eu vejo no meu próprio processo Que tem muitas coisas Que eu falo Isso Eu não posso mexer agora Eu sei que está ali Eu sei que precisa Da minha atenção Mas eu acho que eu ainda Não tenho as ferramentas Para lidar com isso Sabe Assim como No momento certo As coisas vão chegando E a gente vai Sabe aquela coisa assim De você não conseguir Falar sobre um assunto E aí você não consegue Falar sobre o assunto Num dia Você não consegue Falar sobre esse assunto No outro Nem no outro Nem no outro Nem na próxima semana Aí Depois de um mês Dois meses Um belo dia Você acorda E você se sente Encorajado Para começar a falar Sobre aquele assunto E o que parecia Um bicho de sete cabeças De repente você olha Já não é tão grande Assim Então As coisas Elas vão sendo Ressignificadas O tempo Ele Não é que ele cura Todas as coisas Ele tira Tira o foco E as coisas vão mudando E a vida vai se reorganizando Eu acredito Eu acredito muito No potencial Da vida de renovação Então quando você Olha para uma dor Que naquele momento Parece que a sua vida Vai acabar Ali você está recebendo Também uma oportunidade De ressignificar Alguma coisa Que está te matando Por dentro E quando você olha Para isso Você também ganha Muita vida Então a morte e a vida Elas andam ali Lado a lado Dentro dos seus Próprios processos Eu morri Dentro de mim Em muitas coisas Que eu precisei Ressignificar E quando eu pude Morrer essas coisas Outras novas Ganharam Outro lugar Sabe? Então são ciclos E eu achei Muito maravilhoso Porque Olha essa frase Nossa tristeza É uma energia Que liberamos Para curar A tristeza Ela é dolorosa A gente tenta evitar Tentamos evitá-la Na verdade Descarregar a tristeza Libera a energia Envolvida Em nossa dor emocional Contê-la É congelar A dor Dentro de nós O slogan Terapêutico É que o sofrimento É o sentimento Cicatrizante Preste atenção nisso O sofrimento É o sentimento Cicatrizante Então você tenta De todas as maneiras Fugir da tristeza Mas é ela Que cicatriza A sua dor Ela que cicatriza A sua ferida Não significa Que porque você Está olhando Para uma coisa Que você vai Para sempre Estar ali sofrendo Você carrega Dentro de você A capacidade De ressignificar De fechar feridas De se curar Daquilo que um dia Já te cortou Por dentro De um dia Que já De coisas que um dia Já te sufocaram Por dentro Que você se viu Sem ter para onde ir Que você perdeu Noites de sono Que tirou a sua paz Tudo isso Pode ser Ressignificado E Falando sobre isso Com vocês Assim Sobre os traumas Mesmo Tem uma frase Do Caio Fernando Abreu Que fala Tão estranho Carregar uma vida Inteira no corpo E ninguém Suspeitar Dos traumas Das quedas Dos medos Dos choros Está tudo armazenado Como que a gente faz Para ir mesmo Limpando Para ir mesmo Purificando Então Eu acho que Por isso que eu falo Que gente Autoconhecimento Se fosse fácil Estava todo mundo Aí nesse oba-oba Só que Muitas vezes A gente chega No autoconhecimento Só quando a gente Está desesperado Só sem ter para onde ir Só quando a gente Não consegue Acertar dentro De um relacionamento Quando tem um fim Muito doloroso Quando tem uma aprovação Física muito difícil Então Existem outros caminhos De você usar O autoconhecimento A seu favor Às vezes Nada está acontecendo Mas tudo está acontecendo Dentro de você A sua vida Pode estar normal Você pode estar Na sua rotina No seu dia a dia Fazendo o que precisa ser feito Mas dentro de você Existe um incômodo Existe aquela coisa indigesta E foi bem O que Eu compartilhei com vocês Na leitura Que eu trouxe Falando sobre os traumas Fica indigesto Fica aquela coisa ali Que está te convidando A olhar Todo desconforto Está dizendo assim Opa Ei Tem alguma coisa Que precisa ser vista Tem alguma coisa Que precisa ser entendida Não ignora O seu desconforto E Aos poucos Você começa a perceber Que O desconforto O coração Ele é tão sábio Que ele sabe exatamente O que trazer Para você Quando você está preparado Para lidar Talvez uma coisa Nunca tenha te incomodado Antes Talvez porque Não tinha chegado No momento De você olhar Para essa situação E aí de repente Uma coisa Começa a acontecer Uma coisa Começa a acontecer E aí você Realmente Esse desconforto Está te convidando Opa Olha aqui Hoje eu estava Começando com uma amiga Uma coisa que foi Muito interessante também Que a gente começa A afinar o nosso olhar E começar a perceber Mesmo Quando as coisas Estão indo bem Quando as coisas Não estão indo bem Às vezes você para No seu dia E se observa Ou você está sempre Olhando o outro Que o outro está fazendo Na vida do outro Você precisa fazer Talvez sair um pouco Mais de você Para que você possa Se observar um pouquinho O seu corpo Ele traz muitas respostas Assim como muitas dores E muitos traumas Muitas respostas E a gente começa a olhar Que tem coisas na vida Que fluem E tem coisas na vida Que não fluem E quando não está fluindo Se você está com uma visão Mais atenta Você percebe Hoje eu estava conversando Com uma amiga Que está em um relacionamento E parece que as coisas Estão dando errado Sabe Não no relacionamento Mas na vida dela Ao redor Uma demissão No emprego Um conflito Com alguém da família Várias coisas Ao mesmo tempo E eu conversando Com ela E percebendo Que às vezes A vida vai tentando Te mostrar O que você precisa lidar O que você precisa Perceber em você Se você olha Ao seu redor E é por isso Que eu falo Que autoconhecimento Não é uma coisa Que você precisa buscar Muito longe Porque é no cotidiano É no dia a dia É nas comunicações Do universo Da vida Que estão sempre aí Te mostrando Que você precisa ver Então Começar a perceber isso Sabe Pera aí Deixa eu ver Se as coisas vão bem No meu coração Pera aí Deixa eu ver Se as coisas vão bem No meu corpo Tem uma coisa Para compartilhar Com vocês Inclusive Eu conheci uma pessoa Que de repente Em um determinado Momento da vida Começou a ter Um problema físico É um problema de saúde De repetição Todo mês Aquele problema vinha Todo mês Aquele problema vinha Todo mês Aquele problema vinha Do nada Tá Do nada Absolutamente do nada A pessoa nunca tinha Tido nada antes A pessoa é saudável Tudo assim Dentro do padrão E do nada Essa pessoa começou A ter esse Esse problema Físico de repetição E aí foi muito Magnífico Quando essa pessoa Mesmo percebeu Que esse problema De repetição Veio Quando ela estava Preparada Para lidar Com a dor emocional Que estava por trás dele Presta atenção Nossas dores físicas Muitas vezes Carregam as nossas Dores emocionais E os problemas Com toda a sabedoria Da vida Com toda a sabedoria Do corpo Do mundo espiritual Do coração De todas as coisas Gente A vida Ela fez seres humanos Quando a gente Olha para a nossa máquina Tudo funciona Em total perfeição Tem um sangue Tem as veias Tem um Sabe assim É um É um É um corpo Harmônico Perfeito As coisas funcionam Em perfeição O que existe Na vida Funciona A essa altura Então Quando a gente olha Para uma coisa Que está estranha Para uma coisa Que apareceu do nada A gente também Está sendo convidado A olhar A dor emocional Que está por trás Daquilo ali Às vezes A dor espiritual Que está por trás Daquilo ali Existem muitas dores Crônicas Que carregam mensagens Que até você começar A se conectar Com a sua espiritualidade Você não percebe Mas depois que você Se conecta Você fala Caramba Como eu não tinha visto Isso antes E essa pessoa Se curou Desse problema Que estava aparecendo Em recorrência Simplesmente Tocando Lá na ferida O corpo mesmo Trouxe a mensagem De que a pessoa Estava preparada Para olhar Para essa dor Então O que eu quero dizer Para vocês Com isso É que Existem muitos sinais O corpo fala O coração fala O desconforto fala Os acontecimentos Da vida falam Só que às vezes Você está vivendo Distraído E aí você nem percebe Mas Se encorajar Para olhar Para as suas dores Se encorajar Para olhar Para os seus traumas Te permite Recomeçar E é muito lindo Entender Que a vida Carrega Com ela Uma capacidade De reorganização De ressignificação Muito potente Então o que você acha Que é o seu fim Na verdade É a oportunidade Que você está recebendo De recomeçar O que você acha Que é uma dor Que é dilacerante Que você não sabe O que você vai fazer Para seguir É a oportunidade Que você tem De dar a volta Por cima O que você acha Que é a escuridão Na verdade É a sua vela O que você acha Que é uma noite Escura Sem conseguir enxergar Nada Vai te mostrar A estrela Que é mais brilhante Só que você precisa Ter essa consciência De que esses movimentos Fazem parte Dessa sabedoria Que é divina Dessa inteligência Que é universal Que faz corpos perfeitos Que faz sistemas Funcionarem em imperfeição Essa Por que esperar Alguma coisa ruim Da vida Quando todos os sistemas Trabalham Para que haja equilíbrio Para que haja harmonia Entende como Não é o presente Que está desequilibrado E desarmonioso E raivoso São as nossas memórias As nossas dores Os nossos traumas Que fazem a gente Enxergar a realidade assim Então Hoje eu apareci Nos stories Falando uma coisa Que muito me choca E fala muito Sobre isso Que eu estou dizendo É É muito impressionante Que se a gente quer Criar engajamento No Instagram Eu falo isso para vocês Eu trabalho com isso O Instagram Hoje é minha ferramenta De trabalho também É Se você quer criar Um engajamento Você aparece Falando mal de alguém Criando notícia ruim É Fazendo fofoca De repente As visualizações Tudo bomba E aí eu penso Gente O ser humano Ele está se alimentando Disso E não é porque O mundo está em desarmonia Na verdade O mundo estar em desarmonia É uma consequência Os seres humanos Estarem em desarmonia E olha do que A gente tem se alimentado Olha do que A gente tem deixado Permanecer O que a gente tem deixado Entrar Então Cara Nada é melhor Do que começar A ter consciência Consciência de quem você é Consciência das suas dores Dos seus traumas Do que está inconsciente Porque só assim A gente consegue Viver uma transformação Verdadeira Tem uma frase Que diz Quando você se aproxima De si mesmo Está se aproximando Do universo inteiro E é tão lindo isso É tão magnífico É a potência Que você carrega Dentro de você Sabe Então É muito mais cômodo E muito mais fácil A gente acreditar Que o mundo está perdido Ao invés de entender Que nós somos responsáveis Por esse mundo Que a gente está criando E as coisas Que o ser humano Tem escolhido se alimentar Está fazendo a gente Enxergar a realidade Dessa maneira Você não tem como Transbordar alguma coisa Que não está aí dentro Mas por isso Você precisa olhar Para o seu pote O que você está carregando O seu pote Ele está cheio de barro Ou ele está com água Límpida e transparente Então Não é para você Se sentir ruim Ah, meu pote está suco Não Todos nós temos barro No pote Assim como todos nós Temos a capacidade De limpar esse barro E transformar Essa água Em água limpa Então É uma escolha nossa Sabe É a gente que realmente Olha Peraí Deixa eu ver O que eu estou transbordando Deixa eu ver O que eu estou deixando entrar E esse é o nosso trabalho No mundo Se você não sabe Qual é o seu propósito Eu estou aqui te dizendo Hoje O seu propósito É olhar para você E descobrir O que a sua alma Veio aprender a fazer aqui O que a sua alma Veio amadurecer Para com isso De acreditar Que o seu propósito Vai ser chegar Num lugar E não sei o que Você pode sim Realizar muitas coisas É suprir muitos desejos Muitas vontades Mas o seu propósito Diz respeito A sua alma Não só o seu corpo A sua matéria As suas realizações Pessoais mesmo Seus desejos materiais Diz respeito A algo mais profundo Que é a sua conexão Com todo o universo Só nesse lugar Que a morte não existe Faz sentido para vocês Isso gente Nossa Isso foi vindo assim Que depois eu vou assistir A live de novo Porque eu já nem sei O que eu falei Um pouco mais para trás Como que isso chega No seu coração Assim Me digam Porque para mim Tudo isso faz tanto sentido Passaram-se 40 minutos E eu nem percebi Muito Muito sentido, né? Para mim também fez Muito importante lembrar Que o slogan terapêutico É que o sofrimento É o sentimento cicatrizante E a gente tentando correr Da tristeza De todas as maneiras, né? A tristeza que te prepara Para a alegria Não adianta você Querer fugir De uma coisa Que você precisa passar É tipo Querer chegar no destino Sem passar pelo caminho Como que isso não existe, né? E a gente passa Muito mais tempo No caminho Do que no destino Dentro disso Que eu estou falando Com vocês hoje Eu até separei aqui Alguns lembretes Que são importantes Assim Porque Quando a gente Começa a olhar Para as nossas dores Em muitos momentos A gente se sente Meio frustrado, sabe? Tipo Caramba Mas até hoje Eu estou tendo Que lidar com essa dor Até hoje Eu estou tendo Que lidar com esse trauma Eu já tentei Me curar disso E não consegui E nada vai embora Sem antes nos ensinar O que precisamos aprender Eu gosto muito Dessa frase Porque Por muitas vezes Eu já precisei Ficar batendo Na mesma tecla Até eu conseguir compreender Sabe quando você lê Um texto e não entende? E aí você lê de novo E aí você lê de novo E você não entende E aí você vai viver a vida Criar novas perspectivas E quando você volta E lê o texto Ele faz sentido Para você Essa é a prova viva De que não é o texto Que muda Somos nós Não é a vida que muda Somos nós Que nos transformamos Então Para você Que se sente frustrado Que fica chateado De estar muitas vezes Batendo na mesma tecla Lidando com as mesmas dores Porque Às vezes Elas fazem parte Da sua estrutura Tem marcos Em nós Tão profundos Desde o nosso nascimento De quando a gente estava Lá dentro do útero Existem registros Que são tão profundos Que a gente Demora Para conseguir chegar Nesse lugar E muitas pessoas Nem chegam Partem dessa vida Sem conseguir mesmo Ir lá nessas profundezas Eu sou uma pessoa Que sou muito buscadora Muito Eu quero entender Eu quero ir E eu me questiono E eu vejo desconforto Então assim Eu tenho chegado Eu tenho colhido Os frutos disso Quanto o autoconhecimento Quanto mais você busca por ele Mais ele tem para te dar Não tem fim E você que se sente frustrado De muitas vezes Estar lidando Com as mesmas Dores Eu queria trazer uma mensagem Para você hoje Para você receber De coração aberto Uma mensagem Que eu leio sempre Assim Quando Eu preciso de uma força Sabe Quando eu preciso De recorrecer A minha caminhada E me orgulhar Dos lugares que eu cheguei Dos esforços que eu fiz Para ter a compreensão Que eu tenho hoje E diz assim Olha A tua volta Olha para aquilo Que alcançaste Até hoje É tão bonito O teu caminho Não há outro igual Ninguém passou por ti As dificuldades Que a vida deixou Cair no teu percurso Ninguém venceu Por ti Os teus medos Ninguém olhou Para as estrelas Como tu Ninguém te mostrou A saída do labirinto Nas noites escuras Foste tu O caminho que vês É o caminho que te mostra É o caminho que construíste Que te revela E que te leva Ao teu encontro Foste tu A conseguir chegar até aqui Andaste a chuva Por dentro de ti E debaixo da tempestade Quando o coração Não sabia por onde seguir Andaste em círculos E conseguiste avançar Andaste perdido E conseguiste Não te perder Não sabias Para onde ir E nunca deixaste De seguir É tão bonito O teu caminho Transformaste As mágoas Em amor E todas as tristezas Deram flor Aprendeste a crescer Quando a vida Te pôs à prova E fizeste da dor Sabedoria e luz Olha a tua volta Olha para as tuas mãos Não tem nada Diz isto Digo-te Eu Que mãos assim Nunca estarão vazias Mãos De dar a mão A vida Ai gente Isso é muito lindo Não tem Eu fico super emocionada Porque É tão sobre isso Sabe Tão sobre a gente olhar Para os nossos próprios processos E para as noites Que a gente encarou Porque Eram noites escuras A gente não sabia Que o dia ia brilhar No dia seguinte Não sou eu Você Todo mundo que está aqui 7.400 pessoas conectadas E que eu tenho certeza Que quando olham Para a própria história Reconhecem essas noites Reconhecem os dias Que você ficou andando em circo Sabe Reconhece os dias Que a porta não abriu E tem dias Que não abre mesmo E não é só comigo Nem só com você É com todo mundo Sabe É um texto Da Elizabeth Bárbara Que é muito Lindo É muito lindo Eu quero finalizar a roda Com ele Hoje E que a gente possa levar Isso assim Todos os dias Para todos os dias Hoje Eu Hoje Apareceram tantas coisas Lindas para mim Tantas coisas lindas Que eu Meu Deus Está tudo chegando hoje No dia da roda A maior parte Das sombras Dessa vida É causada Pelo fato De bloquearmos O nosso próprio sol A maior parte Das sombras Dessa vida É causada Pelo fato De bloquearmos O nosso próprio sol Eu vejo Que trazer Luz A nossa inconsciência É justamente Permitir o nosso próprio sol De brilhar É isso Chegou o momento De você permitir O seu sol brilhar A vida Está te chamando Todos os dias Não deixa Não deixa para depois Não deixa para depois A oportunidade É única A oportunidade É única De estar aqui Encarnado na terra Nesse momento Vivendo com essas pessoas Através dessa família Com essa mãe Com esse pai Com esses desafios Não tem engano Não tem atraso Não tem adiantamento É no momento certo Que tudo acontece Meus amores Nossa Uma Assim Muitas coisas Se passaram aqui No meu coração Hoje Durante esse momento E Eu queria Ah Foram muitas coisas Muitas coisas Coisas muito profundas Então Que isso reverbere No seu coração Fazendo você Sair daqui Melhor Do que Quando você chegou Tiago Obrigada Pelo carinho Ele está dizendo Assinem a comuna É maravilhosa Para quem não sabe Todos esses vídeos Que eu faço Todo meu estudo Por trás Para conseguir compartilhar Com vocês Esses conteúdos Fizeram eu criar a comuna Que é a maior comunidade De autoconhecimento E espiritualidade Que existe Eu fico muito orgulhosa Disso Porque eu tenho visto Muitas pessoas Nessa busca Por elas mesmas Então Todos os vídeos Ficam salvos Na comuna Para você assistir Depois Assistir pausando Assistir fazendo anotação Ou viver mais um pouco E depois assistir Sabe Porque as vezes A mensagem de hoje Vai caber Ainda mais Num outro momento Travou, gente? Não, acho que não travou não Muita gente dizendo Que tem assistido por lá Que bom Obrigada Pelo carinho de vocês É E um monte de gente Falando que é a melhor Live Gente Que isso Acho que eu vou até Deixar No perfil Para vocês Por um tempo Depois eu tiro E deixo só na comuna Mas para vocês enviarem Para as pessoas Para vocês Enfim Se você tiver pensado Em alguém nesse momento Que precisa dessa mensagem Eu vou deixar no feed Então Um pouco Está travando Ah não, gente Essa foi sem dúvida A melhor live Então Eu vou deixar para vocês Um pouquinho no feed Mandem para as pessoas Deixem lá comentários Para um monte de gente ver E ter essa oportunidade De receber também Essa energia Tá? Vou fazer isso então Está combinado? Depois eu tiro E coloco só na comuna Tá? Quem quiser assistir de novo Enfim Bom Quero convidar todo mundo Que está aqui Para a gente fazer O nosso minuto de silêncio Já que a gente falou Sobre aquietar Já que a gente falou Sobre silenciar É um minuto Dois minutos Do seu dia Perto de tudo Que você faz De todos os minutos Que você gasta Dois minutos Para você se conectar Com você Com a sua respiração Com o ar que entra E sai do seu corpo Que é a base da vida Sem a respiração A vida não existe Então é muito importante A gente se conectar Nessa natureza Nessa essência Que é primordial Sabe? É tipo o básico Do básico E a gente não faz A gente dá importância Para tantas coisas Que não tem importância Mas para a respiração mesmo A gente não olha Não para um minuto Ô gente Tá travando Para vocês Amor Me ajuda Gente Tem gente falando Que tá travando Tem gente falando Que tá normal Normal Ô meu Deus Aqui tá normal Aqui tá normal Gente eu tô suando Vocês não tem noção É muita energia Tá normal Para algumas pessoas Travando para outras Né? Tá Normal 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 Bom Eu vou desativar Aqui os comentários Vou fazer com você Esse minuto de silêncio Esse minuto de respiração Depois Deixo essa live No feed Para você assistir Para você mandar Para as pessoas É E é isso Se você não tiver sentado No lugar que seja confortável Acredito que você vai tá Porque a gente já tá 50 minutos aqui Mas sente-se Se você sentir no seu coração Vontade de deitar Deite-se Onde você ficar mais à vontade É um momento simples De você se conectar Mesmo com o ar que entra E sai do seu corpo Apreciar um minuto de silêncio Você pode até pensar Nossa só um minuto Sim Mas às vezes Quando você tá em meditação Parece que é uma eternidade Tantas coisas surgem Sabe? E é o momento de você absorver Todo esse conteúdo também Que foi compartilhado aqui Toda essa troca de energia Sabe? Perceber como isso tá ressoando No seu corpo No seu coração É um momento que muitos Insights surgem Sabe? É É muito especial Então Vamos juntos Quando você estiver confortável Eu te convido Para fechar os seus olhos No momento E com os seus olhos fechados Comece fazendo uma Inspiração profunda E uma expiração Suave E mais uma vez Inspire profundamente E exale suavemente Relaxando os seus ombros Os seus dedos das mãos E dos pés Soltando todo o seu corpo Nesse momento Liberando tensões Soltando o seu maxilar A língua que repousa No céu da boca Aqui Agora Tudo está Perfeitamente bem Apenas relaxe E sinta Toda a conexão Que se estabelece Nesse momento Através de você A energia flui Em perfeita Harmonia Observe como você se sente Nesse momento Aprecie As batidas Do seu coração Que te mantém vivo Respirando O ar da vida Tudo o que você já viveu Foi extremamente importante Para que hoje Você pudesse estar aqui E esse É o momento certo Não existem atrasos Nem adiantamentos Tudo Está Na sua Mais perfeita Ordem Nesse momento O meu convite É que você se conecte A sua respiração Observando O ar que entra E sai Do seu corpo Para aprofundar Sua conexão Estabelecer Uma expansão Permaneça Com seus olhos Fechados E nos próximos 60 segundos Esteja consciente Do ar que entra E sai Do teu corpo E sai Do teu corpo A inspector Do teu corpo Om Seja Quando Os Amém. 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 E lentamente, trazendo movimentos sutis para o seu corpo, para os seus dedos, para a palma da mão, em um ato de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, em relação, conectados, em união, em transformação. Que todos os seres possam encontrar a luz, a paz e a verdade. Quando você se sentir confortável, vá abrindo seus olhos, retornando aqui ao nosso encontro, a esse momento sempre tão especial. Gratidão de todo o meu coração, a presença de cada um. E eu sempre peço, por favor, para vocês me ajudarem a compartilhar esse movimento. Quem puder dar um print dessa tela, compartilhar aí nos stories, marcar o meu perfil, mencionar a roda das oito. São cinco mil pessoas que estão aqui nesse momento que podem me ajudar. ajudar pessoas que, com certeza, sentiram toda essa energia, toda a presença que esse movimento traz. Quando vocês compartilham, é uma forma de vocês me ajudarem a expandir esse trabalho, sabe? Então, eu agradeço muito. Peço, assim, encaricidamente de todo o meu coração. E deixo sempre o convite para a próxima roda, que vai acontecer na quarta-feira, às oito da manhã. Se você puder participar, sempre é muito especial também. E eu vou finalizar a nossa roda com uma música. Gosto sempre de trazer a energia da música. Acho que eleva, que transforma. E a música que eu senti de colocar aqui chama A Cura. Faz parte da minha playlist, tá? Tá no Spotify da roda das oito. Ai, não é essa, peraí. Chama roda das oito e tá no Spotify. Essa aqui é a música. Chama A Cura. Tá aqui. É com café. Ó. Que lindo. Ó. 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 Um beijo, beijo, beijo. Obrigada por estarem aqui. Até a próxima.